E aí, fofinhos? Vamos fazer mais uma questão sobre a origem da vida? Essa questão que a gente vai fazer agora, questão de número 8. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo com o objetivo importante de ajudar a conquistar o seu objetivo, a sua aprovação, tá bom? Essa é a lista, tá, gente, de número 32 no nosso canal. E essa lista, tá, gente, traz 10 questões sobre o conteúdo de origem da vida. Um assunto que cai constantemente em provas de vestibulares e na prova do Enem também, tá bom? Questão que a gente vai fazer agora, gente, questão de número 8. É uma questão um pouco diferente porque ela não começa com o enunciado. É estranha ela, mas a gente colocou a questão do mesmo jeito porque ela caiu na prova aí do vestibular, tá, gente? Então ela chega trazendo proposições e no final vai te perguntar quais dessas proposições estão corretas, tá bom? Vamos analisar proposição por proposição e comentar pra vocês um pouco a respeito de cada uma delas, beleza? Vamos ver o que é a proposição de número 1. Questão de número 8, lista 32, origem da vida. Vamos lá pra questão agora. Proposição de número 1. Ela diz assim, ó. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir. Gente, a hipótese heterotrófica admite que o primeiro ser vivo era heterótrofo e fermentava o alimento que estaria disponível no ambiente, tá? Então, os mares funcionavam como verdadeiras sopas nutritivas. Alparim e Raldani defendiam a ideia de que o primeiro ser vivo era heterótrofo, tá, gente? Então, a hipótese heterotrófica admite que o primeiro ser vivo que surgiu na Terra era heterótrofo, fermentador, que utilizava a matéria orgânica disponível no ambiente, né? Os mares eram como verdadeiras sopas nutritivas, tá? Então, o erro dessa proposição de número 1 aí, tá, gente? Afirmar que a hipótese heterotrófica defende que os heterótrofos foram os últimos a surgir. Errado! Essa hipótese defende que o primeiro ser vivo era heterótrofo, tá bom? Toda proposição que tiver, toda questão, né, nas alternativas, toda alternativa que tiver a 1, a gente já pode descartar. Vamos observar aí, ó, a gente já pode descartar as letras D e E. D e E, porque elas têm o número 1 e a 1 está claramente incorreta. Vamos para a proposição de número 2, nessa questão 8 ainda, tá? Proposição 2, ela diz o seguinte, o surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbia. Gente, a gente admite, né, pela ideia da origem da vida, né, e pela evolução dos seres vivos também, a gente admite, em biologia, que a concentração de gás oxigênio na atmosfera aumentou consideravelmente somente após o surgimento da fotossíntese aeróbia. Fotossíntese aeróbia, tá, trouxe a liberação do gás oxigênio para a atmosfera e esse foi o fator que proporcionou o aumento da concentração de O2. Isso permitiu, tá, gente, olha, a proposição não está dizendo que a fotossíntese fez a respiração surgir. O processo de respiração aeróbia deve ter surgido como consequência de mutações ao longo do tempo. Mas, a fotossíntese aeróbia liberou O2, isso aumentou a concentração de O2 na atmosfera e isso fez com que, fez com que não, isso permitiu que os seres que faziam respiração aeróbia permanecessem no ambiente, né, logo após o seu surgimento estivessem muito bem adaptados. Só lembrando a vocês, tá, gente, essa proposição 2, ela está certa, tá, mas eu tenho uma coisa interessante para citar para vocês. Vocês já ouviram falar a respeito de o holocausto do O2. Esse aumento da concentração de O2 atmosférico não foi bom para todo mundo, tá. Isso causou um grande número de morte de micro-organismos, sendo caracterizado como uma das primeiras das grandes extinções do nosso planeta, tá. Isso é conhecido como o holocausto do O2, a morte de um grande número de micro-organismos anaeróbicos restritos que não conseguiram sobreviver depois desse boom, aumento na quantidade de O2 atmosférico, tá. Então, proposição 1 está incorreta e a 2 está correta, porque isso permitiu, possibilitou o surgimento da respiração aeróbica, beleza. Vamos olhar a proposição de número 3 agora. Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Sob determinadas circunstâncias, gente, então, as reações químicas que aconteceram... Lembra daquela hipótese heterotrófica que a gente falou agora há pouco a teoria da origem química, deixa eu melhorar aqui o termo, né, teoria da origem química que foi defendida por Aparin Haldani? Essa teoria, a gente admitia que compostos inorgânicos teriam reagido, e isso terminou proporcionando o surgimento de compostos orgânicos. E depois, cada vez mais, os compostos foram originando estruturas mais complexas. Então, sob determinadas circunstâncias, ou seja, em determinado momento, houveram reações químicas para o surgimento de compostos orgânicos. Essa proposição está correta. Pode marcar aí, correta, proposição 3. Vamos analisar mais, gente. Proposição de número 4. Ela diz assim, o surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas como o DNA se mantivessem íntegras por mais tempo. Olha, essa proposição ela é discutível, digamos assim. Dá para fazer um debate a respeito dela, tá? A gente admite que o coacervado não tinha um ácido nucleico ainda em sua composição. É por isso que o coacervado não era considerado um ser vivo, porque não tinha capacidade de reprodução, tá? Mas a partir do momento que o ácido nucleico se juntou com o coacervado, isso possibilitou a formação do ser vivo. Isso permitiu que moléculas de ácidos nucleicos se mantivessem íntegras por mais tempo. Outra coisa questionável aí, tá, gente? Nessa proposição de número 4 que apareceu é que ela cita o DNA. Isso abre um espaço para discussão, né? Porque existe uma teoria conhecida como teoria do mundo do RNA que admite que o primeiro ácido nucleico que surgiu num ser vivo foi especificamente o RNA, tá? Então, isso abre um pouco de margem para discussão. Mas essa proposição foi considerada correta, eu também marcaria correto nessa proposição de número 4, tá bom? Então, gente, só observando aí a resposta certa, resposta certa é letra A, apenas a proposição 1 foi considerada incorreta nessa questão. uma questão boa que abre um pouco de margem para discussão a respeito principalmente dessa proposição de número 4, tá bom? Se gostou da resolução dessa questão se inscreve no nosso canal. Aqui tem, ó, muita questão e muito conteúdo para vocês, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando desse projeto eu, você até a sua aprovação. Me sigam nas redes sociais arroba de ambrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.